Uma plotter de impressão e uma halter laser trabalhando juntas. A Visutec vem se destacando no mercado brasileiro como a marca que conquistou a liderança nacional em vendas, a líder de mercado. Essa conquista se deve ao esforço da empresa de estar sempre oferecendo ao seu cliente produtos de última tecnologia com preços justos. A Visutec é parceira dos profissionais da comunicação visual, seja dos que estão começando na profissão ou dos que já estão no mercado e desejam expandir os seus negócios. Os principais produtos da Visutec são as plotters de impressão digital com vários modelos e com várias opções de tamanhos e funções. E as halters laser, que também são encontradas em vários modelos com tamanhos e potências diferentes. Neste vídeo, vamos ver como a plotter pode trabalhar em perfeita harmonia com a halter laser, executando trabalhos incríveis com muita agilidade, conseguindo resultados diferenciados e criativos e com total qualidade. Vamos então mostrar nesse vídeo a plotter S-1802 e a halter laser VS-6040AL, trabalhando juntas. A plotter de impressão S-1802 tem um design arrojado, com uma estrutura robusta, feito de ferro galvanizado, antiferrugem e solventes, que garantem uma grande durabilidade da plotter. Ela tem 1,80m de largura para impressão, tem um suporte para o rolo para a mídia na parte traseira da máquina, com rolamento, e tem o suporte rebobinador motorizado para recolher a mídia na parte frontal. Na lateral esquerda da plotter, tem um controle digital de temperatura do heater frontal e do heater traseiro da mesa de impressão, e um controle de ajuste da potência de sucção da mídia. Na lateral direita da máquina, tem o painel digital, com as funções de controle da plotter, e mais abaixo, a chave geral liga-desliga da máquina. Ela trabalha com os 4 reservatórios de 1 litro para cada cor, que são abastecidos com grande facilidade. Ela tem também os coolers de ventilação e uma resistência do aquecedor para a secagem da mídia. Ela vem com duas cabeças de impressão, do modelo XP600, que proporciona uma impressão duas vezes mais rápida do que os outros modelos. A plotter tem rodinhas com travas, que facilita sua locomoção. É uma plotter de impressão, que pode ser usada com a tinta eco-solvente, tinta base de água e tinta sublimática, com resultados de alta resolução e muita vivacidade nas cores. O sistema de inkstation é automático e garante a qualidade da impressão e a durabilidade da cabeça de impressão. É uma plotter preparada para todo tipo de trabalho. Vamos falar agora da halter de corte e gravação a laser, a VS6040AL, que é a linha mais econômica, mais prática e totalmente otimizada, com mais agilidade no corte e na gravação. Esta halter pode ser colocada diretamente sobre um balcão ou pode ser colocada as rodinhas que acompanham a máquina e usá-la no chão. A halter laser VS6040AL tem uma área de trabalho de 60 por 40 cm, com a tampa superior transparente, o que dá maior visibilidade ao operador. Ela grava e corta em diversos tipos de materiais, como MDF, acrílico, vidro, tecidos, jeans, EVA, PVC, papéis, couro, cerâmica, borracha, gravação em metais com uso de aditivos para metais e outros materiais. Ela corta em MDF de 6 mm de espessura e acrílico de até 9 mm. Através do plugin Corel Laser, é possível enviar o arquivo de corte e gravação diretamente do Corel Draw para a halter. Isso facilita e agiliza muito o trabalho do operador. As máquinas da linha VS da Visutec gravam tanto vetores como imagens reticuladas, com total resolução, e também cortam deixando o perfeito acabamento. Ela possui o eixo Z, que movimenta a mesa de gravação para baixo e para cima, possibilitando gravar em materiais com altura de até 22 cm, como caixas, tampas, e também para suportar o quarto eixo rotativo, para gravações em peças cilíndricas, como copos, taças, squeezes e outros. A Halter Laser VS 6040L tem um dos melhores tubo laser CO2 de 60 watts existentes no mercado, com tecnologia de ponta e a vida útil do tubo é de 10 mil horas. Para saber mais detalhes de cada uma dessas máquinas, assista ao vídeo de cada uma delas no site da Multivise. Os links estão aqui embaixo na descrição. A Visutec é uma marca da Multivise, sempre presente nas maiores feiras comerciais, nacionais e internacionais. E a Multivise está há 12 anos vendendo na internet produtos que agregam valores aos seus clientes. E hoje a Multivise tem vários showrooms espalhados em todo o Brasil, para atender melhor os seus clientes. Esta é a hora de investir em seu negócio e conquistar sua independência financeira. A Visutec faz questão de estar próxima de seus clientes, oferecendo sempre um padrão máximo de qualidade e tecnologia em seus produtos. Sempre com garantia, com toda a equipe de suporte técnico especializado e com todas as peças de reposição disponíveis. Entre agora no site da Multivise e fale com um dos vendedores. Faça o seu pedido e comece a faturar já. Multivise o site de compras dedicado ao sucesso do seu negócio. A items da Rough A taxa de homó Bevölkerão A impostora Graham Música 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 Obrigado.